Comprei Itaúsa, Cozana e Caixa de Seguridade para a carteira de dividendos do canal, aquela que eu comecei do zero aqui com vocês, e ela é uma carteira apartada da minha principal. Eu venho aqui mostrando todos os meus aportes e dessa vez a carteira negativou. Será um motivo aí de preocupação? Deixa seu like e ativa o sino para você não perder os novos vídeos dessa carteira, tá? Então, no meu último aporte havia sido aí a Caixa de Seguridade, né? E nesse mês, na semana passada, eu acabei não mostrando porque eu dei um foco na minha carteira principal, mas eu comprei aqui Itaúsa a R$8,20 e Transmissão Paulista a R$22,89. Hoje eu acabo comprando, então, 5 mais 3 aqui, 8 Cozans, tá? 8 ações de Cozans, lembrando que é R$240 por mês. Então, a gente acaba encerrando o mês de julho já. Geralmente é assim que funciona nessa carteira. São dois apósitos, geralmente, que eu faço aí no mês, dividindo esses R$252 em dois apósitos. Então, quando a gente fala da Cozans, a gente sabe que ela é uma hold, então, dentro dela tem várias empresas e a gente tem que ficar atento ao que acontece dentro dessas empresas. Nós temos a Raizen, que é o maior peso. Nós temos a Compase e a Rumo com pesos relevantes. Na sequência, a Move, a Cozans Investimentos, seria mais aqui um disruptivo, né? E aí, a Raizen, que é diretamente o peso maior, ela está sofrendo bastante movimento negativo de curto prazo, enquanto a própria grupo inteira aqui, ela tem um certo endividamento, também preocupa um pouco o mercado. Vamos entender a primeira parte do endividamento? Sim, o endividamento vem aumentando, só que, olha só, como sua EBITDA vem aumentando muito mais, a empresa vem conseguindo crescimento, a sua alavancagem é menor. Ou seja, embora a sua dívida tenha aumentado, ela tem uma capacidade de pagamento de dívida muito maior. Então, está tranquilo nessa parte. O maior responsável aqui pro aumento de endividamento foi a Rumo. São projetos aí que ela está renovando de 40 anos, com sessões longuíssimas, é longo prazo, transporte ferroviário, muito vinculado aí ao setor água, né? Em termos de volume. É muito promissor aqui a Rumo, não causa muita preocupação. A gente vê também a Compase aqui, um pouco a alavancagem, né? A gente vê o que ela vai fazer daqui a pouco, também é muito promissor. E também um aumentinho aqui, um pouco melhor, na Raizen, né? Também aí com projetos bastante interessantes. Então, em termos aqui de dívida, embora esteja um momento de selic alta, a inflação possa pressionar pontualmente, principalmente aqui a Rumo, os resultados da empresa vêm crescendo bastante, que nos deixa mais confiantes. Então, a gente vê aqui no caso da Compas, olha o crescimento que ela vem fazendo aqui de volume distribuído. Então, ela tem aqui a Congas, e cresce agora aqui na Sugas, né? Então, foi a nova aquisição dela que ainda vai trazer mais resultado aqui no próximo trimestre, tá? O EBITDA dela vem crescendo aqui, entre as relações, mas é o importante que cresce, os dividendos aí ela sempre traz para dentro do grupo. E nós temos aqui a nova aquisição que ela fez aqui, de 2 bilhões na aquisição da Gaspetro. Então, a Compas aqui vai crescendo novamente. Então, além da Sugas, que vai trazendo ainda mais crescimento, também temos agora a Gaspetro, tá? Que é muito relevante essa aquisição aqui, via junto aí, aproveitando do desinvestimento da Petrobras. Então, foi super interessante isso. É natural acontecer esse endividamento maior. Mas o fluxo aí de recebimento da empresa é muito previsível, que não nos causa preocupação, né? Não há surpresas de um mês a um trimestre ela ter resultados muito ruins, que vai se complicar com a dívida. Não existe essa possibilidade. Então, a gente vê aqui que no portfólio da Cosan, temos aqui a Compas que vai nessa expansão geográfica. Nós temos a Move com expansão internacional. Nós temos a Rumo, que focou aí nas extensões, não só da Malha Norte, mas teve aí bastante extensão. É crescimento aqui para longuíssimo prazo. E nós temos a Raizen, que é um crescimento aí mais voltado à tecnologia também, né? Então, ela está aqui avançando no etanol de segunda geração, que é excepcional. E também no biogás, gerando, inclusive, bioenergia. Muito promissora aqui a Raizen, tá? Então, a gente vê aqui os planos da Raizen é simplesmente aumentar seis vezes o seu EBITDA e pode superar isso aqui. Eu já vou fazer em breve uma cobertura completa da Raizen, tá? Está ficando aí cada vez mais barato. Estou esperando ver e dar uma saída tranquilizada no mercado, que talvez seja. E ter aí excelente oportunidade também. Eu vou via Cosan mesmo, né? Ao invés de via Raizen. E aí, vendo que pressiona a Raizen e, por consequência, também um pouco a Cosan, é a questão do combustível, né? Então, tem as tratativas aqui para importar diesel da Rússia. Aí, até não é tão grave assim, mas a questão mais preocupante é a questão do ICMS, né? Então, eles estão reduzindo aqui o imposto nos combustíveis fósseis, gasolina e tal, né? E aí, diminui a vantagem tributária de... Quando a gente compara aqui combustíveis fósseis com o etanol. Então, isso aqui é muito preocupante. Mesmo que seja até o fim do ano, sempre existe a possibilidade de estender isso aqui. Então, o mercado não gosta nada. Bate bastante. Na verdade, eu acredito que não é o fim do mundo. Primeiro, que isso aqui não deve ficar desse jeito por muito tempo. Segundo, e para equilibrar isso, o Senado já aprovou incentivos fiscais no biocombustível para os próximos 20 anos. Vai estar para ser já aprovado em definitivo, né? E vai trazer de volta o equilíbrio da diferença de incentivo tributário entre o combustível fósseo e o biocombustível. Essa é a ideia para manter aí como vantajoso o Brasil continuar investindo aí nos biocombustíveis. Então, isso aqui é muito importante. Não deve deixar acontecer simplesmente o incentivo maior no combustível fósseo. Não faz muito sentido. Então, isso aqui acaba com esse ruído no longo prazo. E aí, quando a gente vê os volumes transportados pela Romo, estão em linha, né? Os dois meses aqui estão em linha com os meses anteriores, exceção a janeiro que foi abaixo. Depois disso, ele não tem mais batido aí volumes tão baixos. Está normal aqui nada de se espantar, sem contar que um mês aí de ruído seria até oportunidade, porque a ação cai, o mercado bate na empresa. Na verdade, a gente tem que focar no longo prazo, né? Não é todo mês que vai ter quebra de safra aí, né? Então, a gente vê a Cozã caindo bastante, tentando aqui fazer fundo em 17,20 e pouquinhos, né? Fundo aí de mais de um ano atrás. Ela até chegou a bater valores menores aí esses dias, mas fechou acima. Então, talvez 17,20 seja um bom ponto, né? É pelo menos o que eu estou pensando aí nessa ação para longo prazo. E agora falando da Itaúsa, eu vou ser resumido que eu já falei dela esses dias, mas a grande questão que faz as ações do setor financeiro caírem é o setor macroeconômico. Por isso que eu trago também esses vídeos para vermos aí se realmente está ruim, se vai piorar muito, né? Então, ruim está, mas talvez não aquele caos todo que alguns pintam. Então, essa é a realidade. O cenário macro ruim, as ações do financeiro tendem a cair. Falando aí especificamente da Itaúsa, a gente sabe que ela é uma hold que vem desinvestindo na XP e investindo em novas participações. E aí, a nova ação que ela adquire aí, a CCR, é uma ação aí que tem um yield aproximado aí de 5% em momentos normais dela, mas eu confio na Itaúsa que ela vai conseguir, inclusive, um yield maior. Então, vai trazer bons resultados ao longo tempo aí. Eu não vou me estender muito, porque eu já falei sobre isso, né? Eu gosto muito dessa hold, desse esquema hold diversificado. Ela tem à disposição aqui a de assinamento, NTS, Copa NG, que são as melhores do grupo, no meu entendimento. E a XP não é uma pagadora de dividendos, então, até interessante ela ir desinvestindo com calma, né? Aproveitando aí, de repente, até algumas altas futuras aí da XP, né? Investindo na Itaúsa, você ainda tem que ficar com os olhos principalmente voltados ao Itaú, né? Que representa 80% do portfólio ainda. E o Itaú, ele teve o 2022 muito comprometido aí com seus investimentos, né? Então, diminuiu o dividendo e aí atrapalha o dividendo. Da Itaúsa por tabela, né? Então, assim, o mercado precifica a volta dos dividendos normais aí pro Itaú em 2023. Eu acredito que vai aumentar sim, mas eu ainda tenho até um receio que não vai ficar ainda ao 100% normal, porque o Itaú tá nessa pegada de crescimento mesmo. Ele fez aí essa aquisição de parte aí da XP, que era obrigatória, beleza? Mas ele já acabou de adquirir aí outras corretoras. Agora foi a Avene, tá? Interessantíssima essa aquisição. Fantástica, tá? Então, assim, é você sacrificar um pouquinho mais aí nos dividendos, né? Lá na frente vai ter muito mais retorno. Então, super legal essa aquisição. O mercado até fala, né? Será que a Avene não seria, então, a XP que o Itaú não teve? Porque no passado, realmente isso é verdade. Ele tentou adquirir a XP, o controle da XP, e aí a cadena não deixou, né? E aí, com isso, agora a Avene pode adquirir o controle em breve. Então, ele faz aí essa compra, né? Em tempos é que ele compra uma parte, e depois ele tem a opção de compra de mais 15,1, passando a ser o controlador dessa empresa, e ele faz o que ele quer, né? Então, puxa, a Avene, ela tem já cartão de crédito internacional também, né? No futuro vai ser bastante interessante. Você viaja, já tem um banco ali internacional, você tá com dólar na sua conta, você tá ganhando dividendos. Acho que é muito interessante pro Itaú, não tem como fechar os olhos a isso. Então, acho muito interessante. Os planos do Itaú também, ele parece estar um pouquinho à frente dos outros bancos nesse quesito aí de vínculo aí com um pouquinho de fintech, vamos dizer assim. E quando a gente fala da caixa de seguridade, a gente vê um mercado extremamente instável com ela, né? Então, ela tá fazendo essa transformação aqui, né? Tá super aí alinhado com o que eu venho pensando. O mercado às vezes pode exagerar em uma coisa ou outra, porque o custo não se ajustou nesse trimestre. Puxa, tem que dar tempo ao tempo, né? Ela tá aí, é como se fosse uma BB Seguridade 2.0 nesse quesito aí de transformação. A BB Seguridade já passou por isso, agora é a caixa, né? Contratos longuíssimos, então, 2040 e tantos aí. Muito tranquilidade aqui pro longo prazo. E quando a gente vê o operacional tá indo muito bem, as contribuições aqui de Previdência em níveis de recorde de reserva, as mensais estão indo muito bem, que é a linha mais importante da empresa, é aqui a Previdência. Temos a capitalização, que também tem uma certa relevância. Oscilando, mas ainda tá super tranquilo, todas as empresas têm sofrido com essas oscilações. O habitacional, que também é muito relevante, tá indo muito bem aqui em níveis de régua, o residencial tá indo bem, o prestamista se recuperando, e a vida indo bem também, né? E assim a gente... Pô, como assim o prestamista se recuperando? Porque teve lá a questão do Pronamp, né? No ano passado, então, a gente vê essa queda aqui no ano, mas foi só algo controlado. Daqui a pouco volta o Pronamp, volta tudo normal aí. Então, nada se preocupar muito aí também, né? E a sinistralidade brilhando aqui nos estados da empresa, nesse próximo trimestre, vai ser bom novamente, provavelmente, né? Por conta que a sinistralidade vem reduzindo aí em 2022 na BB Seguridade, né? Depois de um aumento aqui em março, já volta aí a patamares baixinhos aqui, de sinistralidade no mês de abril, e deve ter bons aí. Vamos ver como é que vai ficar em maio, e provavelmente tranquilo, mas aí a gente tá vendo um cenário muito bom, né? Perfeito, só que tem aquela dúvida, e a dúvida o mercado não gosta de dúvida. É a tal da pandemia que ameaça, né? Essa volta aqui. A gente tá naquele momento, diferente que eu falava da Sul América, que não era pra comprar a faca caindo, porque a Sul América ia enfrentar muita dificuldade aí com sinistralidade. A gente via que isso aconteceu, isso aconteceu, a ação continuou caindo, então quem comprou foi teimoso. Agora aqui, é uma incerteza, não tô vendo clareza que realmente vai ter um retorno da sinistralidade. Então assim, a gente tem que tomar alguma posição, né? Se a gente pegar, querer só, a gente foge aí dos ruídos óbvios, mas também a gente não vai querer pegar aí toda a certeza, senão a gente tem a renda fixa pra isso. Quem quer só certezas, tem renda fixa. Então o que eu tô vendo aqui é um aumento sim, que deixa um pouquinho arriscado. A gente tá vendo o que tá acontecendo na China, né? O mercado já se assusta desde os compramentos da China. A estatística aqui, ó, no mundo, a pandemia vem reduzindo, um aumento novamente, embora menos mortal, ainda assim, perigoso para a empresa aí, com vínculo na vida, principalmente a caixa de seguridade. Então além dessa transformação, o mercado só exagera, é besteira mesmo. E aqui no caso da pandemia, pode sim impactar em algum momento o resultado dela, impactar feio inclusive, né? Mas faz parte aí da renda variável. Tem que tomar uma posição. E aí vem daqui a carteira, né? Estão os após registrados, conforme eu falei antes. A carteira visita o negativo novamente, 1,22, né? Pouco mais de um ano. Então pode ser frustrante para muitos, mas isso é normal, né? Os após são feitos todos os meses. Então é muito fácil seguir essa carteira. Minha carteira principal até tá positiva, mas dá muito mais trabalho. Será que vale a pena aí? Pra você que tá investindo 250 reais por mês, talvez seguir essa tática aqui seja melhor. E olha só, tá negativo? Tá. Eu tenho certeza que daqui a pouco a bolsa dispara e isso aqui vai ser muito positivo, tá? Então a gente vê aqui os dividendos aumentando pra caramba. Começa nos centavos, ó. E aí daqui a pouco ele começa a bater os 20, os 20 já vira quase que uma realidade aí. A dois meses seguintes, 20, 29. Julho ainda tá em aberto, né? Então vão aí aumentando os dividendos. Tem que ter muita paciência. Afinal são só 250 reais por mês. E esse período que você inverte 250 reais por mês enquanto você não tem condição de investir mais, vão te adiantar muito no longo prazo. Eu tenho certeza disso, tá? Então assim ficou a carteira, né? Com 37% agora no setor elétrico. 32,4% em bancos. Aí temos as seguradoras com 12,4%. Saneamento com 11,1%, que é a SanePAR basicamente. E 7,1% aqui em commodities e outros, né? Já que nós compramos a COSAN e ela acaba entrando aqui. Embora seja um pouco energia também, né? Então a gente vê aqui como tá a carteira. Não necessariamente tem que ter tudo isso de ativos, mas a gente gosta de ter bastante aqui exatamente pra ter motivo aí pra ficar explicando o reito dessas ações aqui, que são todas excelentes. Então nós temos aqui a Transmissão Política com 14% do portfólio. SanePAR com 11, Bradescão aqui com 13, Itaúsa e ABC aqui, ó, 9, 7. O Banco do Brasil, que na minha carteira principal é o maior peso de bancos aqui, acabou sendo menor ironicamente, mas são os quatro ativos que eu tenho na minha carteira principal também, né? Aí nós temos a BB Seguridade e a Porta aqui com 5%, a Caixa que acaba de entrar com 2%. Aí nós temos a Lopar, a Engie também com 8%, a SB3, CPF, Copel, né? Energia do Brasil, Enalto, a COSAN com 4% e a Aura Minerals aqui. Tá um pouquinho parada por conta aí da aumento da inflação que vem acontecendo nesse ano. A Selic deve ir aumentando bastante aí a taxa de juros americana, né? Se você pressiona o ouro, a gente vai esperar dar uma tranquilizadinha nesse ouro e aí a gente vai para a Aura, porque a Aura tem um projeto aí de crescimento fantástico, continua super aí tranquilo com a Aura, mas tentando ajustar um pouquinho o preço do ouro, tá? Mas continua tranquilo com a Aura. E olha só que ironia, um litro de leite hoje, com esses aumentos todos do mais barato que eu achei aqui, está mais caro que uma ação da Caixa Seguridade. que coisa de maluco, né? Tende a manter uma alta, né? Coisa de maluco mesmo. Deixa seu like aí, o comentário para ajudar também no algoritmo do YouTube. O YouTube é carentinho de comentário, beleza? Um abraço e até o próximo. Valeu!